Música Fala galera, quem fala é o Peck Começando aqui mais um vídeo de Minecraft Dessa vez galera um vídeo utilizando o Lucky Block Eu sei que existe milhares de Lucky Blocks no Youtube Milhares e milhares de vídeos Mas eu vou explicar como esse vídeo funcionou Porque foi um pouquinho, pouquinho diferente Ok galera, era um PVP no Lucky Block Eu sei que isso é muito comum, mas calma aí deixa eu explicar A gente pegou um mapa que era um parque de diversões No Minecraft e lotou esse mapa inteiro De Lucky Blocks, colocou o Lucky Block De cabeça aos pés nesse mapa E como funcionou? A gente dividiu então de dois times Cada time tendo aí, se não me engano, quatro pessoas Que no meu time e do Mike era eu Mike, Batista e o Sr. Please Que é o CDC do canal, caso você não conheça E o outro time era o JVNQ A Mooncase, o Cafeinado O David Orpe e o Falcone Eu sei que o time do JV tinha uma pessoa a mais Mas isso não é tanto problema, não iria influenciar em nada É porque quem iria ficar no nosso time Era o Sr. Doug, mas ele infelizmente Teve que sair antes da gravação Bom, mas cortando esse assunto, vamos falar como que funciona A gente dividiu dois times, duas visões obviamente Visão do JVNQ, você pode conferir no canal dele E a gente teria então dez minutos pra abrir Lucky Blocks enquanto a gente se divertia naquele parque de diversões Pra depois partir pra um PVP onde cada pessoa tem três vidas Eu sei que não parece muito diferente Mas foi divertido Talvez não tenha sido muito diferente Mas foi divertido, foi uma partida bem legal Divertida, engraçada O mapa era muito bonito e feliz E por ter PVP de várias e várias pessoas Utilizando os itens que a gente propriamente conseguiu abrir nos Lucky Blocks Foi bem divertido, bem engraçado mesmo Então confira o vídeo, se você gostou do vídeo também Dê aquele joinha favorito, mas não agora, só se você gostar do vídeo E também veja os outros vídeos Que a gente vai soltar hoje Teve um às dez da manhã, teve um ao meio-dia, que foi mini-guerra Tem esses três E também às três da tarde vai ter um vídeo diferente no canal, ok? Então, bora pro vídeo Vamos lá, moço, começou então Eu quero que todo mundo abriu Ó, peraí, aí que tá Antes de começar o vídeo Isso aqui não é Monquês Monquês, Monquês, é você? Monquês, sou eu Nossa, Monquês, eu ia gostar da voz, hein? Tomou, 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 tomou Vem, se aprovou, Monquês, chegou E o Lucky Blocks abriu E virou um, ó, e essa galera Pegu um Ó, 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 o que você faz Mas, ó, você desce aqui a escada, ó Você virou a escada e... Galera, já condenou o time inteiro Alguém me ajuda aqui Alguém me dá um apoio moral Eu acho, na minha opinião Eu acho que a gente deveria descer Pessoal daqui, ó Monquês, eu tenho até barquinho Você quer um barquinho, Mike? Você quer um barquinho? Você não vai no barquinho, não? Vem aqui, vem aqui Ó, todo mundo morreu ali do outro lado Galera, a gente tá no parque de diversões Então a gente pode se divertir Enquanto a gente abre o nosso Lucky Block Já viu? Tem coisa melhor, galera Do que brincar, se divertir e aprender Ao mesmo tempo que a gente abre essas maravilhas aqui Tem que eu te empurrar Mike, tem que ser na água, Mike Eu tenho que ir na água Dá uma força aí Ó Olha Vou descer, vou descer Vou descer, vou descer, vou descer Vou descer, vou descer Eu vou abrir o Lucky Block agora, galera O Yoshi pegou um arco da sorte Depois a gente tem que ir pro PVP, galera Mas lembrando que itens da sorte a gente não pode descer Meu Deus Lembrando, hein Só pra relembrar, caso alguém não relembre Ai, ai Abriu aquele buracão, o PEC me ajuda Ui, olha só A gente tem água aqui embaixo, hein A água tá aqui, hein Mas tá dojada Peraí, vamos ver Ó, nada Ui, um bloco de diamante A gente deveria pegar, hein Vamos pegar esse bloco de diamante Eu tenho, eu tenho, eu tenho Um picareta aqui Eu não tenho Eu não tenho Que picareta, pega Que bom Ih, rapaz Opa, olha Opa O senhor please ali Achando que eu Achando que é um case Ou esses esqueletos Não vão embora daqui, não? Matei Eu tô achando muito novo aqui, olha só Aí, boa Ó, galera Ó, a gente Então, a gente abriu um Lucky Block Enfim, tem muito Lucky Block Que a gente pode abrir Mas até agora Nada veio, nenhum veio Alguma coisa legal Mike, onde você tá? Oi, Diamo Todo mundo, a mão queijo Mas todo mundo, hein Tô aqui do lado, hein Na água, tá vendo? Peraí, Mike Nossa, aqui é o lugar Onde eu... Rapaz Peraí, peraí, peraí Rapaz Rapaz, me dá água Tá, me dá água Ah, Batista Aí que tá, hein, galera Ó, ninguém tá me ajudando O time não tá Peraí, eu tô aqui na praia, hein Eu tô aqui na praia, vem cá Tá tomando sol, Mike Na praia? Ah, não, Mike Tá tomando sol, né Galera, a gente agora vai resplandecer, hein Ó, vou quebrar aqui um Lucky Block E dropou um stick Que é de import... Meu sim, doba Mike Mano, sai vivo Não Mike Mano, explodiu tão forte Daí que a estratosfera foi atingida Nossa, moça, eu não tô conseguindo aqui, não Nossa Meu Deus Vou dar até um total em você, vai Vou dar até um total Cara, tem um guest ali Um time zero de zero aqui, ó Tem um guest ali Boa, vamo lá, vamo lá Tem um slime de fogo aqui Esse slime de fogo é difícil, galera Porque ele mata a gente um hit Vamos tomar cuidado Se afasta dele Continua pegando Mike Mike, o bloco de zero é importante Meu Deus Mike, socorre Não olha, não olha Pega o bloco de zero pra gente Pega o bloco de zero pra gente Passa É um gigante Meu Deus do céu Vou abrir esse Lucky Block Caramba, me desviei Me desviei Vai, 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 vai Enderpeel Puts, galera Galera Socorro Um gigante O braço Nossa, ele caiu um ano Eu vi Nossa Não morreu, hein Dessa altura, hein Ó, cuidado, cuidado Que tão indo ali atrás, hein Nossa senhora Vai ter que morrer pro slime? Não, não Tá falando no chat ali Mas eu confundi aqui Vamos, gente Para a horda de bicho ali Ô, galera Só eu que não consegui absolutamente Nenhum item legal Tipo, nenhum mesmo Meu Deus Quanto lobo Caraca Um tanto de bicho aqui Sambódrom de Maria de Tijuca Que? Vamos aí Eu tô morrendo Eu tô morrendo Você que tá precisando de Agatha, ó Ó, peguei, peguei Tentez, hein Peguei Tentez, hein Olha só o Tentez, hein Isso é importante, hein Eu tô pegando muito Enderpeel 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 eu acho que eu acho que é claro que não eu não vou mais que mais vai ter um plano de um plano que eu não vou fazer uma coisa que eu não tinha muito tempo eu não tenho tempo o piso boa essa é a medida que eu não sei de que vão colocar o final que ele o animar a situação que como ele é que mostre sempre o meu meu deus é uma contratar eu quero que eu não sei ficar assim para que a gente me deu uma vez que eu não estava com o erro em que isso O tamanho do zumbi Esse é o diamante que eu peguei Boa, 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 boa Meu Deus Mike, Mike, cuidado Um deles é de azar Calma Esse aqui não é de azar não Esses lobos estavam batendo em mim Eu não sei qual lobo Mas tinha um lobo batendo em mim Nossa, que muskão alta, hein? Tive essa muskinha Olha, eu consegui uma armadura aqui de ouro É boa Quantos diamantes vocês tem? Morri Morri por causa de um lobo Caramba, que raiva Eu tô... Mike, tem oito Tem 16 ouro Nossa, Mike Mike, que criou uma... Que eu tô a sua esfera aqui, galera Que eu tô a sua esfera Nossa, a gente tem que continuar abrindo os luckblocks, hein? Mike, 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 Batista, senhor, please, onde vocês estão? Eu tô naquele lugar que você morreu Onde você morreu, exatamente você morreu Ok Vamos pegar esses... Você pode? Ah, não pode, né? Ok Vamos pegar esses blocos de ouro pra fazer a maçã do norte Hum, acho que não pode, não É o sec pode, moço Pode não, pode não Muito forte Ô, Bate, você me ajuda aqui que eu tô me preso Galera, eu entrei no cassino Ó, você entrei no cassino e fui sumonado aqui Vou entrar com o cassino Galera, que bicho que tá matendo? Galera, o Bob eu tô levando poes, eu vou morrer Me ajuda, galera, me apoia, me apoia Cadê, 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 cadê? Tô dentro do cassino, tô dentro do cassino Batista, me ajuda Nossa, pega a poção de sorte Nossa, tô poderoso Galera, vocês não tem noção que tem aqui em cima Batista, vem cá, Mike Pera, 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 pera Nós temos que matar esse Bob Nós temos que reunir Nossa, nós temos que matar o Bob O que temos? Moço do céu Tem alguém fazendo da polidense ali Mike, não abre nenhum daquele bloco Que eu tô com meu coração Sim, eu vou abrir e fica longe Mas tem chance Eu tenho certeza se esse bloco bloqueia da sorte Ui, é minha, minha, maçã, hein? Mike, eu acho que esse bloco bloqueia da sorte na frente Mas eu tenho medo de clicar nele O que eu faço? Ó, eu clico, eu clico O guia, o Nemo, o Nemo, o Nemo foi boa Aqui ele tá a sorte, opa Oi, Mike, tem uma maçã dourada aqui, hein? Mas é uma maçã dourada forte, pode É Cuidado, hein, meu Cuidado, você tá indo no fio da vara, hein? Não tô no fio da vara No fio da vara Galera, cuidado que a gente tá ficando no fio da vara, hein? Vamos tomar cuidado Lembrar que a vara tem um fio E o fio dela tá aqui, hein? Meu senhor, eu tô no fio da vara Ó, vamos subir aqui, ó Só pode VIP aqui em cima O que tem aqui? Galera, agora tem segurança aqui Meu Deus Eu vou morrer, eu vou morrer Me protege, Mike, me protege Meu Deus, meu Deus Morri, morri, morri por causa de um B Caramba Nossa, eu consegui te defender, hein? Você viu, hein? Ah, que é que é que é o outro bicho Nossa, a gente vai ter que ir de novo lá Ó, tem uma entrada lateral pro cassino, Mike Eu vou entrar por aí, tá? Isso é invisível Morri, morri, morri Eu quero morrer, eu quero morrer Aí, boa, morreu Tá todo mundo morrendo, hein? Será que o outro time tá fazendo alguma coisa? Pegando alguns itens, ó Lembrando que daqui a pouco a gente tem o PVP, hein? Deixa eu tirar alguns itens Que eu tenho muitos itens necessários Eu vou ver aqui do negócio do VIP Eu vou entrar dentro desse trem Dentro dessa cassino aqui, que o trem tá bom Ih, rapá Mas entra pra esse lado aqui, meu Peraí Ah, galera, nada de errado acontecendo Nada de errado acontecendo Nossa, quase ficou Quase ficou Aconteceu nada de errado, hein, mundo Nada, vai Sare aqui, Bob Sare aqui, Bob Pega o diamante, boa Pegue um diamante Tem mais diamante aqui? Achou um bloco diamante, galera Eu não tenho picareta Vocês tem pra me dar? Ah, moço, pegou um bloco diamante Tenho 12 diamantes, galera Eu tenho uma picareta, Mike Se quiser, eu te dou Eu tenho 16 diamantes Bom, galera Todo mundo pegando diamante A gente tem que ficar full diamond Dentro do PVP Ah, quero um buracão Quero um buracão infinito Vamos vir aqui Deixa eu... Ai, quando eu tô com medo de abrir Vocês não tem bloco aqui Vamos deixar de dia, galera Vamos deixar de dia Nossa Isso aconteceu O Creeper caiu do meu lado E eu coloquei aquele... Sabe aquele buraco infinito? Aham Eu coloquei TNT pra me proteger Pra não ficar lá embaixo Deu que é um creeper Cê na minha cabeça Estourou, eu morri Ó, peguei as galinhas Que vêm com os ovos diamantes Boa Cadê os... Nice Ó, 19 diamantes, hein, galera Tem mais aqui, hein 20 Não, eu... Vamos sair fora aqui Pega a gente, a gente me tem Se tiver, hein Não esquece, hein Galera Coisa boa O Cassino tá todo arrebentado, hein Ah, não O Cassino Eu acho que eu abriu um buraco É, o Cassino tem um buraco Eu quero abrir, galera Que eu queria dizer pra vocês Ah, não, mas Abriu um buraco de água Eu tô aqui do lado, hein Meu Deus Eu tô com 10 diamantes Nossa Eu explodi, eu explodi o negócio aqui Caramba Onde cês tão, Mike? Que o senhor please Tô no andar de barro do Cassino Não, eu nem sei, mano Eu tô aqui perto da montanha da lança Onde você aí senta, galera Eu tô aqui do lado do nosso spawn Eu tô... Mike, vem pro L ponto do Cassino É no último andar Tem um bloco de diamante ali Agora que eu... Agora que eu escondessei Tô aí, pro L ponto Tô aí, pro L ponto Tô aí, pro L ponto Com 36 diamantes Nossa, hein, Mike Você vai dar diamante pra mim Dá e vender Não, eu tô rico Tô rico de diamante Tô rico Boa, hein? Boa, só de colho e ponta aqui Deixa eu ver se eu acho É, ué, no topo, né? Eita, vai que colho e ponta É, embaixo, hein? Eu não sei, hein? Ó, peguei aqui Mas, galera, eu vou... Eu tô... Tô vendendo tudo aqui, hein? 29, hein? Tenho 29 diamantes, hein? Moçava um buraco pra mim aqui Eu tô embaixo, cê? Você tá embaixo de mim mesmo? Pera aí, deixa eu abrir aqui um buraco Vou morrer, vou morrer Onde vocês estão? Onde vocês estão? Moço, moço, fica vivo Fica vivo, fica vivo Fica vivo, tô morrendo fogado Corre, abre, abre, abre Vem cá, se encontrar com um deles Não pode PVP, né? Não, não pode Mãe, que vai abrir um buraco Meu Deus O buraco foi tão profundo Que abriu um buraco na minha alma Eu vou jogar Enderpeel aí 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 Eu vou cabecear Enderpeel Nossa, hein? Foi boa essa Enderpeel, hein? Pera aí, pera aí Aparece que eu também vou jogar Enderpeel Vai, vai, tá com Enderpeel aqui, Batista Não é de ponto Cadê, cadê, cadê? Vou cabecear ela Ui, é boa Passou, ó, ouvi o valor de artifício Agora só precisa chegar aqui e rumar na gente, hein? Eu tô atrás dele, gente Eu sou isso, meu Ovo de dragão Eu tô sem Meu Deus, abriu um buraco aqui Galera, vou arrumar tudo Vou abrir tudo Ó, galera, ó O que vocês acham que vai ter aqui? O que vocês acham, hein? Vamos sair correndo e abrir tudo? Vamos, vamos agora Abrir isso aqui, abrir isso aqui, também Abrir isso aqui, também Abrir isso aqui, também Abrir isso aqui, meu E caiu lá embaixo Ih, rapa Os cavum, cavum com um buraco pra mim Você tem um buraco pra mim? Não tem Eu tenho, eu tenho Vou te dar aqui agora Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí Ó, pronto Obrigado Mas tem um bicho atrás de você Ah, tá, caraca, que susto Achei que era um mob, sei lá Nossa, que transe, transe Moça, aprende aqui Achei que é o cara da sorte, ó Vai, vai, vai O Monkis tá aqui Desculpa Ah, não, é o senhor Please, é que é Batista Eu vou dar meu mão, né? Eu consegui Consegui a tempo, hein? Entra aqui, ó Nossa, boa, hein? Vem cá, Batista, ó Abrir aqui uma saída Ai, quem que é a picareta? Eu tô com duas picareiras de cima Eu preciso de picareta, senhor Please Mas precisava, mas como você tá, moça? Vem cá, vem cá, Batista Caiu um buraco aqui, eu fui pro helicóptero E caiu um buraco aqui, hein? Eu tô na sala VIP, hein? Tô na sala VIP, onde eu morri Vem pro helicóptero, vem pro helicóptero Tem um romba aí na sala VIP Meu samu... Mike, eu tô indo aí pra cima Como que eu vou ir pra cima, galera? Alguém pode me dar uma força, um apoio mental? Começou, vamos lá Tem que pegar fogo agora A gente deu um corte meio maluco, galera Porque acabou o tempo Não, eu tenho que contar uma história Tem que contar uma história O que você quer contar uma história? Galera, todo mundo olha aqui Eu sei Onde você tá? Tão me vendo aqui? Não Pro lado, pra água, pra água Tô vendo, tô vendo, tô vendo pra água Esse daqui é o meu iate Sabe o que eu vou fazer com a cara do JV? Vamos lá, Marquinho Batista, não vai dar tempo Você é doido, hein? Você é louco mesmo, hein? Você gastou todas as suas TNTs pra explodir um iate E vai explodir eles mesmo Foi uma ótima estratégia Eu explodir eles Eu e o... Eu e o... Eu... Eu explodicei e o iate Vamos lá Porque o iate era dele É, o iate era dele Ah, outra coisa, galera A gente deu um corte Porque acabou o tempo A gente nem se tocou Tá, perdoa Esse cachorrão Esse cachorro é inimiga, esse cachorro é inimiga, hein? Boa, boa, boa Lembrando, galera, que todo mundo Cada um tem três vidas, ok? Então, o Mike tem três vidas O Sr. Please tem três vidas Batista, três vidas Eu, três vidas E depois que acabar essas três vidas Tá fora do PVP Vamos ver quem vai ganhar, então Qual o time vai ser o campeão Galera, cadê eles, galera? Tem um armadilho Lembrando aqui, bloco, pra demonstrar pra vocês onde eles estão, ó Tá vendo eles? Eles estão ali Tem um creeper supercharger Criper eles, criper eles Iiiiisss Eu sou a Samara Please Mike, cuidado, Batista Meu Deus Meu Deus Que isso, que que isso? Que que é isso? É o armadilho, galera Caraca, quem que é seu armadilho? Eu sabia que tava aqui Eu morri uma E o senhor, por favor, também Eu morri, moço, eu não morri, não Eu tô aqui do seu lado Tô tentando procurar eles Cadê eles? Meu Deus Acho que eles morreram todos Que o spawn deles bugaram, hein Peraí, vem cá, vem cá, vem cá Me sai aqui Eles morreram? Vão ficar meio que na tocai aqui Vão ficar na tocai Não, eles não morreram Galera, galera, galera Tem uma ideia que a gente pode fazer, hein É um plano mais infalível do mundo, hein Mike, ó Você me acompanha nessa dança? Acompanha nessa dança Mike, cadê eles? Shhh, me acompanha nessa dança Tão vindo, tô vindo, tô vindo, tô vindo Mike, bota o manicard e vai embora, moço Eles tão vindo? Tão vindo, tô vindo Tão vindo, tô vindo Shhh Cadê eles? Gravamos pra eles vindo A gente bota o manicard e vai embora Vai, cadê eles? Mike, vem cá, Mike Vão no manicard? Ou não? Bora, 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 bora Vai, vai, vai Vai, vou apertar o botão Bora, galera Vão no manicard Bota o time 7, 6 mil Também vou, também vou Ó, o Falcon morreu, hein Falcon morreu, hein Falcon morreu, hein Eles estão na ponte agora, moço Que ponte? Eu tô de 8, eu tô de 8 Estão naquela ponte lá Onde vai pro arco de diversão Meu Deus Caraca, moço Vão lá, então Vamos subir nesse Sabe onde tá indo? Pro além Pro além, pro lugar que a gente deveria ir Eu acho que é essa Mas cadê eles? Cadê o povo? Galera 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 Meu Deus Vamos a pé agora Caminho da roça Onde eles estão? Senhor, senhor, senhor Por favor Você viu eles? Eu vi eles subindo Meu radar disse que ele tá pra cá Vem cá Subindo aonde? Olha lá, ele falou Cadê vocês? Vou abrir esse lugar Pra dar sorte Segredo Galera Tem um azar Tem um bobo ali Meu Deus do céu Vem cá, moço Vem cá, sobe aqui Me ajuda Me emancipa Me emancipa Vem cá, vem cá, vem cá Sobe aqui onde eu tô Tem uma escada aqui, ó Vem cá, galera Vem cá, galera Nossa, calma aí Ô, senhor, please A gente tá indo aí Resgate do soldado, please Resgate do soldado, please Please, permaneça onde você tá Permaneça sentado Em vossos sonhos Meu Deus do céu Peraí, peraí Que vai abrir um roubo aí Sério? Sério Ô, galera Botei 20, 30 Aqui Eu acho que eu fui pro lado Ao contrário Não sei, gente Ah, não, please Eu não fazia negócio desse Please, é um por favor, hein Peraí, peraí Eu tô sentindo uma presença Inimiga aqui, ó Saca Mike, Mike Me aguarda, me aguarda, Mike Eu tô lento aqui Eu tô lento, Mike Eu tô com fadiga Mike, me aguarda, Mike Vem logo Peraí Eu posso deixar Eu tenho que fazer um desejo Eu não tenho um arco Calma, Mike Você tem bloco Eu não Eu tenho, eu tenho Você quer fazer drops? É, eu vou Vem cá, vem cá, vem cá Que drop vocês vão fazer, galera? Vocês querem que eu bota o aga? Tá aqui? Ô, monguiz Monguiz Tá aqui, monguiz Tá aqui Vai, vai, vai Monguiz 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 do TP pro Jotinha Que raiva na hora Eu tô atrás da gente Eu tô atrás da gente Ô, senhor, please Aqui Eu acredito Será que eles sumiram? Monguiz Peguei a monguiz Jogou Jogu o enderpeel Matei a mongu Matei a mongu Matei a mongu Tem um cara invisível aqui Matei, matei a monguiz A gente tá invisível Café nao tá em cima Café nao tá em cima Monguiz Monguiz veio pra cá Por que Monguiz vai ter peinado em mim? Nossa A Monguiz acho que morreu Ah, a Monguiz perdeu todas as vidas? Nossa Café nao deu uma sandrava Bara, Mike do seu Eu tô com pouca vida Tô aqui embaixo Tô aqui embaixo Tô subindo, tô subindo Mas eu tô na sala do cassino Onde tem uns cassinos Ah, vá, né? Galera, gente Vocês tão no carro Do outro lado do mar Galera, eu queria dizer pra vocês Que o senhor please Eu acho que ele é Sabe aqueles bloco Que você vai no posto Que tem aquele bonecão do posto Que fica balançando Assim pra ir pra cá O senhor please Aquele bonecão do posto Pelo menos ele balança Ai, nem o please balança Não, o please não faz O please sumiu aqui, hein? Nossa, eu tô aqui, moço Ai, que suza Eu achei que era o café Morri, morri, morri Você não morreu não Você deixou Você coexistiu Onde eles acham? Mike, sobe nessa água Aqui, ó Mike, eu vi eles Eu vi eles Onde eles acham? Me fala Vim nessa água aqui, moço Vim, eu vou subir Vou subir Tem esse burro aqui Esse burro deve saber alguma coisa Onde ele é Johnny Também na entrada do cassino, boy Onde é que o burro falou pra mim, Mike? Onde ele é Johnny? Chega na entrada do cassino, gente Moço, vocês tão na entrada do cassino Vamos tentar pegar eles lá pra entrada Vem cá, vem cá Vamos pegar esse helicóptero e ir embora Cuidei, hein Vai dar um pouquinho em você Nossa, que susto, hein Aqui, Mike, aqui, ó Mike, vou abrir o celular aqui Vou que vai salvar a gente Ui, deu um amor, hein Deu gatinho pra mim, hein Gosto de gato, hein Tô até que tocar um burro pela porta aqui Onde você tá, Mike? Vocês tão subindo Tão subindo Mas onde você tá, Mike? Onde você tá, Mike? Tô atrás de você Ah, tá Onde eles tão subindo? Eu não tô conseguindo ver eles Aqui no lugar onde eu explodir Onde que é a escada aqui? Tô subindo pelo lado Parece que é um olho Já perdeu as vidas, Batista? No helicóptero, sim Você tá onde eu tô Mike Achei o cafeinado Achei o cafeinado Tá no shift aqui embaixo, ó Mike, eu não tenho mais TNT Você tem TNT? Não Não, vou pegar o cafeinado agora Você vai pra cima dele? Vou ir pra cima junto contigo Já era, ele ficou combado Já era, já era cafeinado Morreu, boa Ó o Falcone, é o Falcone O Falcone Nossa, o Falcone tá mais perdido Que uma perdição Ele foi botando cafeinado Vai, Falcone Falcone Ih, Jotinha já era Foi combado já Galera, o Jotinha vai tentar Vai tentar Mas ele vai coexistir Ai, Mike Não tô conseguindo acertar o Jotinha Combo, combo, combo O cara é bom Vou até matar o Falcone Pra confirmar Mas acho que o Falcone Perdeu as vidas Boa Será que foi G? Não sei, hein Será que foi? Eu acho que tem mais gente Acho que o Jotinha tem mais vida Não pode ser Uma vida O cafeinado tem uma vida E o Jotinha E o Jotinha O Jotinha O spawn de Deus é pra cá Vem cá, me segue Não é pra cá, moço Pra cá, se não me engano Ali, eu li o cafeinado Achei, ele, ó Vou pegar na gai Nossa, Mike Eu tô no pior lugar possível Pra vir Vai, 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 vai Comado, comei, comei Já, já, já Cafeinado já dá Já dá Pronto, galera Tô vendo Tô aqui na porta Do coisa Onde que tá? Tá correndo, tá correndo Na praia, na praia Tô na praia Ui, cafeinado Ui, cafeinado Nossa 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 É que bateu no burro Mas no cafeinado não É que eu queria dizer Se vocês, hein Cafeinado Ele vai comer Golden Eps Ele vai comer Ele tá preso Ele tá preso na cobweb Vamos ver, vamos ver ele preso Vamos ver ele preso Não, Mike, não bate não Mike, vamos deixar um momento Vamos deixar um momento Vamos deixar um momento Ó o desespero Ó o desespero Ó o desespero Vamos matar ele com o meu poder Na mente Empurra mais pra dentro Vai, empurra, Mike Empurra ele pra dentro Ó o desespero Ó o desespero Ah não, moço Ah, nem Também tava batendo Meio que surgiu, hein Peraí o Jotinha Mike, o Jotinha Tá vendo? Ó, ó, ó Volta, 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 volta Só tem um plano pro Jotinha Eu tenho um plano pro Jotinha, moço Qual o plano? Qual o plano? O plano é o seguinte Deixa eu pensar num plano É... Tem plano, o cara tem um plano E tem que pensar num plano O plano é o seguinte Eu sou um ninja aqui Ninguém tá me vendo Eu sou um pilhista vivo ainda? Galera, eu acho que você é minha avó É entrar por 30... Peraí, eu ouvi o poção Ouvi o poção sendo tomada, Mike Ele tá aqui dentro, ó Era alguém morreu aqui do lado Ah, não A gente tem que tomar uma poção Foi um espectador Será? Deve ter sido cafeinado Enfim, eu dei o Jotinha Ele deve estar aqui em algum lugar Peguei, peguei, peguei lá, vamos, Mike Bota a besta aqui Bota pra mim Mike, Mike, Mike Ah, moquise, Mike, moquise O moquise não morreu, não? Não sei, não sei Ah, era, moquise Já era, moquise Bora, 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 galera Bora, galera, 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 galera Vocês foram de brado pela Monquise, hein? Nossa, mas eu botei lava em você Nossa, que que é isso? Minha lava tá bugando aí Será que é lava na Monquise? Nossa, eu vou morrer Nossa, morri, morri, hein? Eu vou matar Monquise antes Vou matar Monquise antes Eu perdi uma vida, perdi uma vida Eu tinha morrido outra vez? Não, né? Eu só morri agora, né? Ai, moço, foi mal, vamos, vamos Tira a chuva alguém, galera Tira a chuva alguém, galera Pera aí, um momento Já tinha pra trás, já tinha pra trás Eu tô vendo, tô atrás de você, moço, calma Não tô, já tinha Abriu-la-que-loca no caminho Abriu-la-que-loca no caminho Pra guiar Nossa Cadê? Ele morreu? Morreu, hein? Caramba, já tinha botão criativo Eu acho que só a Monquise tá viva, hein, galera Vou até abrir os lá que vai pra comemorar Ih, rapaz Nossa, esse é um sólido de artifício Eu vou até jogar pra trás O Monquise atardeceis aí, ó O que eu dei, Fakon? O Fakon, não, é uma surpresa O Monquise, caraca É o Monquise, é o Monquise Ah, aqui, ó Ah, é o Monquise, né O cara surgiu que nem uma bala Nossa, que... Nossa, que... Que susto, hein Falando no Falcone, é o que ele tá chegando aí Falcone tá vindo próximo de mim Falcone tá vindo próximo de mim Vai vinha nada Olha, eu vou matar o Falcone Eu fiz a melhor estratégia do mundo Nossa Cadê o Falcone? Cadê? Morreu Morreu não? Caraca, que lindo Eu fui o Juan pra acender aquele negócio da sorte Que lindo Cadê? Falcone tá em cima de mim Vamos pegar a Monquise, Mike Olha o meu plano, Mike Olha o meu plano Os guaxininhos que me ensinaram isso Guaxininho? Pera, ó Cadê a minha espada? Cadê a minha espada? Cadê a minha espada? Cadê a minha espada? Joga ela fora Galera, ouve o meu plano Cadê, cadê Cadê vocês, gente? O socorro aqui atrás Eu perdi uma espada Ah, tem uma aqui de pedra A Monquise tá com o Enderpeel Ela vai acertar no meio da água Vai, nossa Ela vai dar TP? Boa, deu TP Nossa Ela caiu no meio do mar Nossa, o Falcone morreu queimado Igual que ele matou Eu joguei minha espada fora Eu sou muito burro, hein Nossa, então Você perdeu sua espada Eu vou ter que procurar, hein Falcone tá aqui? Não, senhor, please Senhor, please Você tá sacando o Flungeon Tem uma de pedra, minha Mãe de pedra Minha não tá mal A Monquise tá no planeta Pé, que é a Monquise tá no planeta Que? A Monquise tá no planeta? Eu tô indo pro planeta Terra Ah, o planeta Peraí Mas quem tá vivo? O JV tá vivo? O JV deu Game Mode 1 Então ele não tá vivo, né O Batis deu TP Então ele morreu A Monquise Nossa, o JV Mãe respondeu instantaneamente Mas onde ela tá, amor? Ela tá no planeta Embaixo do planeta Mike, sabe quem metu aquele planeta? Quem? Fui eu Vou ser? Então vai lá Vai lá Ela tá indo pra Lua Mas será que ela consegue ir pra Lua? Dê ela A Monquise Não tô vendo ela Ah, tô vendo ela agora Ela tá embaixo do planeta Tô vendo ela aí Tô indo pra lá Eu tenho Ender Pium Eu não tô vendo mais ela Eu tô vendo ela, Mike Eu tô vendo ela, Mike Tô vendo ela, Mike Tô sentindo ela Respendeci ela, Mike Ela voltou ETP Como que eu vou fazer agora pra Como que a gente vai fazer pra pegar ela, Mike? Ela tá no meio da água E se a gente for lá vai demorar demais Vocês não tem Ender Pium? Eu tenho Toma, toma Joga nela Mas vai cair lá na Peraí Ela vem por trás Eu sabia que ela tá caindo Ender Pium De uma hora ou outra Nossa Caraca Essa flechada Ela dói Ela vai pular na água de novo Vai pular na água de novo Peraí que eu tenho um plano agora Vai Que ela vai parar pra cá Ai, Mike Tô muito longe Tô muito longe Tô muito longe Peraí Nossa, vai tacar flash em mim Pegar, vai pegar Vai empurrar Vai empurrar Nossa, Mike Vai empurrar Tô empurrando Mike, tacar Ender Mostra, Mike Tô atrás dela, moço Vai, vai, vai Vou cercar Vou cercar Vai, vai Tô vendo você cercando ela Vai, 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 Mike Bate nela, Mike Juntando ela pra cá Boa Tô tacando Ender Pula em cima Boa, galera Nossa, que bonito, hein É, GG Pessoal, vou explicar o negócio Eu sou ninja das sombras Que não fazia nada Nossa, não, não Sabe o que aconteceu, senhor Please Você desmotivou a Monquês Porque você era igual a ela É, ela sou assim Nossa, hein Exatamente Eu falei que eu sou original Pessoal, vocês tem que entender o negócio Eu sou original Ela é uma recalcada Eu acho que não, hein Eu acho que é o contrário, hein Brinks Não, não Perdeza, hein Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui, né, galera Sim, o vídeo vai ficando por aqui, galera Se você gostou, deixe um favorito Veja a visão do JVNQ E se inscreva no canal do JVNQ Dos participantes do vídeo Também vai estar tudo na descrição do vídeo Lembrando que a gente tem vários vídeos hoje Fiquem sempre atentos no canal Às 10 da manhã Meio dia, 3 da tarde Dia 6 E é isso, né, moço É isso, galera, então Até mais e tchau Tchau Uh!